4.36, vamos chorar ao Senhor esta noite. 5.36, vamos chorar ao Senhor esta noite. 6.36, vamos chorar ao Senhor esta noite. 7.36, vamos chorar ao Senhor esta noite. 8.36, vamos chorar ao Senhor esta noite. 9.36, vamos chorar ao Senhor esta noite. É fiel sua vida certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vida guardo eu, cantando meu lar no céu, seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos belas flores querem me encantar, são vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Glória a Jesus.